Então, aqui vocês podem verificar, no subnível D, nós temos a acomodação de até 10 elétrons, portanto, nós temos 5 orbitais no subnível D, tá legal? Então, a gente tem aqui esses 5 orbitais no subnível D, e vocês têm a representação desses 5 orbitais, tá legal? O que vocês podem observar aqui também, tá? Esses orbitais têm algumas denominações, então, 3D, X, Y, ok? Dependendo do orbital, ele representa aqui um nome característico, uma sigla característica. E o que é importante? Que vocês visualizem que nós temos 3 eixos, tá? Então, esses 3 eixos, vou até representar aqui com 3 canetas, para que vocês possam entender o que eu estou falando, né? Então, é como se eu tivesse um eixo X, um eixo Y e um terceiro eixo aqui Z, né? Então, é como se eu tivesse algo mais ou menos, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, assim, né? Então, o eixo X e Y, ok? X e Y e um terceiro eixo Z aqui, né? Então, é como se nós tivéssemos a representação desses 3 eixos, e vocês precisam observar que alguns orbitais estão exatamente alinhados a esse eixo, e outros orbitais não estão alinhados a esses eixos, tá? Então, é como se nós tivéssemos a representação desses 3 eixos, né?